Foi esse taxista quem acionou a polícia. Segundo ele, uma cliente pediu uma corrida e minutos depois avisou que havia encontrado um bebê dentro de um saco plástico. Do lado da casa dela, quando ela saiu pra fora, eu aconselhei a chamar numa viatura. Aí eu fui atrás de uma viatura no batalhão e trouxe até o local. Os sargentos Edson e Rogério voltavam do almoço quando foram acionados e correram para o local. Pelo jeito, ela tentou jogar ele fora, ele deve ter chorado lá na hora, porque ela achou que ele estava morto, pelo jeito que eu vi lá. Ela pegou e jogou e eu acho que pelo jeito ela deve ter arrependido e abriu a boca do saco. Ele ficou exposto. Esse é um lote vazio, tem muito mato. Essa mãe, ela fez esse trajeto aqui, esse percurso que nós estamos fazendo. E aqui em cima dessa pedra, o Jota vai mostrar aí, essa laje aí, que essa criança, o corpo, esse bebezinho, na verdade, estava. Delegado, foi exatamente aqui nesse ponto, né? Foi encontrada exatamente aqui, né? Estava embrulhada em um saco plástico, ainda com cordão umbilical, com uma placenta. E foi o choro dessa criança que o popular ouviu, né, delegado? Exatamente, foi o choro da criança que chamou a atenção, né, e agora, desde então em que recebemos essa informação, nós estamos atrás, buscando a autoria. Essas investigações, elas começam a partir de agora, porque o senhor vai ouvir os vizinhos, porque tem casa de um lado, casa de outro lado. Naturalmente, todos aqui podem ser ouvidos para ajudar nessas investigações. Exatamente, a investigação já começou de imediato, inclusive nós estávamos no interior de uma residência aqui próximo, que tem câmara, câmaras boas. Estamos fazendo o estudo dessas imagens, mas não só isso, ouvindo as pessoas aqui da região. A criança foi levada para esse hospital no centro de Nerópolis. Nós conversamos com a equipe que prestou os primeiros atendimentos ao recém-nascido. Deu entrada com quadro de cianose e hipotermia, insuficiência respiratória aguda, foi prestado o primeiro atendimento, os primeiros socorros aqui. Foi necessário realizar a intubação do RN, do recém-nascido, para dar um suporte respiratório até a chegada da equipe do SAMU. Esse enfermeiro conta que a rapidez no atendimento dado pelos policiais fez toda a diferença para salvar a vida do bebê. Se tivesse demorado mais, a criança podia ter evoluído mal. Então foi de extrema importância a PM ter atendido as crianças da forma que foi atendida. O bebê é um menino, tem 45 centímetros e pesa 1,680 kg. Segundo o médico que fez o atendimento, o bebê nasceu prematuro, com aproximadamente 32 semanas de gestação. Devido ao estado de saúde delicado, ele foi transferido para o Hospital Materno Infantil, aqui na capital. Como é uma criança prematura, a gente não tem suporte neonatal. Então ela foi encaminhada para um hospital referência, para atendimento dessa criança, que é o materno. A polícia vai continuar a investigação para identificar a mãe do bebê. Para quem está acostumado com tantas coisas ruins, a imagem de um recém-nascido dentro de um saco plástico, lutando para conseguir respirar, vai demorar para sair da cabeça. Eu nunca tinha visto daquele jeito, não. Já passei por muitas situações aí, já vi muitas coisas, mas a situação daquela eu nunca vi.